que você vai ser removida. Peraí, deixa eu ver. Eu tô botando pra gravar e tá dizendo que você vai ser removida. Amanda acabou de ser removida. Ué. Não entendi por quê. Eu botei pra gravar e apareceu essa mensagem. Será que é porque ela tem que mudar alguma configuração? Isso já aconteceu antes? Então, pessoal, tá aparecendo aí pra vocês já a apresentação? Sim. Sim? Hoje a gente vai fazer uma revisão dos últimos capítulos que a gente viu, né? O 3 e o 4. Vocês já fizeram a prova? Todo mundo já fez a prova? Todo mundo já fez a prova, professora. Já entregou, né? É. Ah, então. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão dos capítulos pra gente entrar num capítulo novo na próxima semana, né? Então, hoje eu vou finalizar aí fazendo uma revisão pra gente relembrar o que a gente viu. E no finalzinho, eu vou passar um exercício do livro pra casa. Ah, ela tá entrando de novo. Tá? Então, eu vou pedir pra que vocês peguem o caderno de vocês pra vocês copiarem essa atividade no caderno. É só algumas frases que a gente vai fazer. Alguns exercícios são parecidos com os exercícios que a gente já fez no livro. Aí, como vocês podem ver, a gente vai revisar o Usage 2. A gente também vai revisar o Simple Past e alguns Household Shores, né? Algumas tarefas domésticas. E depois a gente vai ver uma biografia. E vocês vão fazer em casa, vai ser um trabalho, tá? Vocês vão me mandar por e-mail. Vai ser uma biografia também. Depois eu vou explicar melhor o que vocês vão fazer. Então, todo mundo preparado? Posso começar? Eu vou dar um tempinho pra vocês irem copiando, tá? Então, aí tá assim. Make Sentences with Usage 2. É exatamente igual um exercício que nós fizemos no livro. Que era sobre o Sam. Que tinha lá a foto dele. E tinha uns quadrinhos com o que ele fazia e a idade que ele tinha o hábito de fazer isso. Então, é exatamente o que vocês vão fazer. A gente tem aqui o nome da pessoa. Que é o Mike. O que que ele fazia? Fly a kite. Quantos anos ele tinha quando ele costumava fazer isso? Twelve. E aí a gente vai relembrar duas estruturas que a gente estudou aí nesses dois últimos capítulos. Que a primeira é o Usage 2. Só que quando a gente usa ele, a gente tem uma outra estrutura que a gente usa. Alguém lembra? Eu costumava fazer isso quando eu tinha tantos anos. Ou quando eu era criança. Esse quando eu era é como em inglês. Alguém lembra? Pode escrever no chat. Vale também. Muito bem. When I was. When I was. Muito bem, Júlio. Isso mesmo. Então, when I was. I used to. Então, aqui como que vai ficar essa frase? Deixa eu colocar aqui para escrever. Eu não coloquei ainda. Então, vai ficar assim. Professora. Oi. Isso é para copiar no caderno ou é só para revelar? No caderno. Para copiar no caderno. Ah, tá. Vocês podem. Tá? Aí a número um vai ser Make Sentences with Usage 2. E aí vocês vão colocar lá. Pode botar. É porque eu não botei aqui. Mas pode botar a letra A. Mike, tracinho, fly a kite. Aí pode botar uma barrinha assim. A de Tuel. E aí a resposta que vocês podem escrever embaixo vai ser. When Mike was 12, he used to fly a kite. Então, esse primeiro vai ficar assim. Vou aumentar a letra para vocês enxergarem. Quando o Mike tinha 12 anos. Twelve years old. Esqueci de colocar. He used to fly a kite. Ele costumava soltar pipa. É uma das... Dos Children's Entertainment que a gente viu lá no capítulo 4. 3, não é? Capítulo 3. Capítulo 4 a gente falou sobre a biografia logo no início. E aí? Posso prosseguir? Vai me dando ok aí para eu poder continuar. Eu estou copiando ainda. Você vai... Tá bom. Vou esperar então vocês copiarem. Tá? A gente vai fazendo de um em um juntos. Vou deixar deixe. Fica aí. Tchau. Obrigado. Eu já copiei. Já. Vou colocar, vou passar. Posso passar? Professora, o vídeo pode estar falando para esperar. Ele botou no chat. Ah, tá. Ah, é porque eu tirei do chat aqui. Espera aí. Deixa eu abrir lá. Ah, espero sim. Bom dia, Iago. Agora que eu ouvi sua mensagem. Sorry. Esse negócio de copiar acaba exigindo muito tempo. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou fazendo os exercícios com vocês. Tá? E aí, vocês vão copiando só a resposta. Ok? A gente vai fazendo juntos aqui. Vocês vão copiando a resposta. E depois eu coloco lá. Eu peço para o tio Gil colocar na plataforma as perguntas. Acho que fica melhor. Porque senão vai ficar, né? Cada questão, vocês vão copiar a pergunta e a resposta. Vai exigir muito tempo. Então, a gente vai fazendo juntos aí. Eu vou dando um tempinho para vocês fazerem. Tá? Mas aí vocês fazem, copiam só a resposta. E depois eu coloco lá na plataforma as perguntas para vocês passarem para o caderno. Tá ok? Vou prosseguir. Então, essa primeira ficou. When Mike was 12 years old, he used to fly a kite. Aí a próxima é a mesma coisa. Ainda nesse mesmo tipo de exercício. Josh é o nome da pessoa. Watch cartoons. Age, child. What is watch cartoons? Do you know? O que é watch cartoons? What is it? O que é isso? Watch é assistir. E cartoons? Desenho. Exatamente. Isso aí. Então, Josh watch cartoons. Ele assistia desenho. Child, criança. Então, quando ele era criança. Então, vai ficar exatamente naquele padrão. Primeiro, a gente coloca a frase, né? A primeira estrutura. When Josh was a child. Quando ele era uma criança. Vírgula. He used to watch cartoons. Então, esse vai ficar assim. When Josh was a child. He used to watch cartoons. Lembrando que o used to é pra falar de quê? De past habits. Or ability in the past. A gente usa o used to. Pra falar de hábitos no passado. Ou pra falar de habilidade no passado. Pra qual dessas situações? A gente aprendeu as duas situações. Agora, no segundo bimestre. Só que tem uma que a gente usa pra habilidade. E tem outra que a gente usa pra hábitos no passado. Coisas que a gente costumava fazer. E a gente não faz mais. Used to é pra hábitos no passado. E cold é pra habilidade. Exatamente. Então, o used to é quando a gente quer falar de hábitos. Coisas que a gente fazia. E o cold é pra falar de habilidades. Coisas que a gente tinha habilidade de fazer no passado. Posso prosseguir? Pera, tô copiando aí. Ok. No problema. Não. 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 bom pronto posso então eu vou indo se alguém quiser que eu volte fala aí para poder voltar ok então essa é como se fosse a letra b letra c mary play computer games age teenager que que é teenager gás e alguém está adolescente adolescente mas jovem é young é adolescente mesmo então o que que ela costumava fazer quando ela era adolescente e jogar no computador jogar no computador né jogar jogos de computador então como que vai ficar essa frase em inglês o 1 pode escrever no chat já que vocês têm vergonha de falar como que vai começar essa frase eu tava aqui pensando para ver como é que ia ficar aí tem um enna was a child aí trocava o child por teenager e tentando falar é sozinho assim e não fiquei toda hora falando bugado não exatamente o que você falou só que você falou assim when i was a child não é ai né porque eu não tô falando de mim eu tô falando de mary então você vai trocar esse ai pelo nome dela eu tô falando eu tô falando eu tô falando eu tô falando de mary e ela costumava fazer isso quando ela era adolescente então mary was a teenager she used to play computer games games assim que vai ficar when mary was a teenager she used to play computer games e aí ó para quem chegou agora esse exercício aí que a gente tá fazendo é para ir copiando no caderno tá é uma revisão aí pode ir copiando as respostas junto comigo e aí depois eu peço de o Gil para colocar esse material lá na plataforma e para vocês pegarem as perguntas ok tem um tempinho aí para vocês copiarem esse do mary da mary né posso prosseguir e aí e aí e aí e aí Tô indo, então, hein, galera? Espera, rapidinho. Esperei, sorry. Esperei, sorry. Esperei, sorry. Não. Não? Não. 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 Agora, tem um texto aí, eu vou ler esse texto, e aí vocês prestem bastante atenção. Eu vou falar sobre algumas tarefas domésticas, né? É sobre o Adam, esse texto, ele que é o autor do texto, e ele tá falando quem é que ajuda a fazer as coisas lá na casa dele. Então, prestem bastante atenção no nome das pessoas quem ajuda a fazer cada coisa, ok? Vamos lá. Meu nome é Adam, I live with my family in a big house. Eu tenho duas irmãs e um irmão. Prestaram bastante atenção em quem faz cada coisa lá na família dele? Ele tem uma irmã, perdão, ele tem duas irmãs e ele tem um irmão. Só que ele aí falou só de uma irmã, né? Não falou da outra. Probably the other sister doesn't live with them. Provavelmente a outra irmã não mora com eles. E aí, com base no que cada um faz, vocês vão escrever os nomes de quem, né? De acordo com essa imagem aqui. Now write the names. Who do this activity? Quem é que faz essa atividade que vocês estão vendo aí? Que atividade é essa? O que ela tá fazendo? Passar roupa. In English. Qual é? Como que a gente fala passar roupa em inglês? Vocês lembram? Eu não lembro não, só sei que tem iron na frase. Tem iron. Exatamente. Iron the clothes. Vocês lembram quem é que faz isso lá na família do Adam? A mãe. A mãe dele? Vamos conferir. Ó. My mom cooks for us and iron the clothes. Exatamente. É a mãe dele. Então, vocês vão colocar aí. Coloca como se fosse o número 2, letra A. Aí a resposta vai ser Adam's mom. Ou então, Adam's mother. Professora, mas depois a gente vai ter que copiar aquele texto? Não, olha só. Eu vou colocar o material lá. Quem puder imprimir, ok. Beleza. Quem não puder, aí copia no caderno. Tá? Tá bom. Então, Adam's mom or Adam's mother. Esse apóstrofo S que vocês estão vendo aí, ele é o possessive case. É o caso possessivo, né? Ele não tem nada a ver com o verbo to be, não. Ele é utilizado quando a gente quer indicar posse. Então, no caso, eu tô indicando posse. Eu tô dizendo que a mãe pertence ao Adam, né? A mãe do Adam. Por isso que tá assim. Ok? Adam's mom or Adam's mother. Que iron the clothes. É ela que passa a roupa lá do pessoal. Posso prosseguir? Sim. Então, vamos lá. O que esse rapaz está fazendo? Que tarefa doméstica é essa? A gente sabe, em português. Alimentando cachorro. Ok. But in English. Quem lembra? Ninguém lembra, né? Ninguém estudou. O irmão. Feed the dog. Feed the dog. Quem é que feed the dog? Quem que alimenta o cachorro? O irmão. O irmão? Certeza absoluta? Sim. Sim. Vamos conferir. Two sisters. My brother takes out the trash. He has his dishes. I mow the lawn. Olha só ele falando. A every Friday. Toda sexta-feira. I mow the lawn. É alimento cachorro. Aham. I mow the lawn. And I feed the dog. Ou seja. É o Adam, né? Tá ali. I. Então, é o Adam. Aí vocês vão colocar só o nome dele aí mesmo. Adam. Or Adam feeds the dog. Adam alimenta o cachorro. Quando que ele faz isso? Ó. É o Adam. I feed the dog every night. Então, todos os dias, à noite, ele alimenta o cachorro, né? Porque não dá pra fazer isso só uma vez por semana, coitado do cachorro. Posso prosseguir? Pronto. Pronto. Aqui é cheio de bicho. Aí sempre a gente tem uns três potes pra botar pros bichos. Aí bota dois no muro e um no chão. O no chão fica pro cachorro e os dois pós de cima fica pros gatos. Ah, tá. Aí aqui, aí às vezes, é, fica esvaziando durante o dia. A gente vai ter que encher. Só que vai ter que esperar um pouquinho mais porque eles tinham acabado de comer. É, ó. Eu alimento o meu cachorro três vezes ao dia. Mas aí tem uma quantidade certa, né? Não boto muito comida. Ó, pessoal, o pessoal que tá entrando agora, a gente tá fazendo uma atividade no caderno, tá? Aí eu tô, eu acabei de colocar um texto, a gente tá respondendo. É como se esse exercício aí fosse o número dois e a gente tá agora na letra B. Indo pra letra C, tá? Agora eu vou colocar lá. Who do this? Quem é que faz isso aí? O que que ela tá fazendo? Varrendo o chão. Como que eu falo isso? Sweep the floor. Sweep the floor. Exatamente. Who sweeps the floor? E é a irmã que tá fazendo. A irmã dele que faz isso? É. Vamos ver lá. Além de fazer, de alimentar o cachorro, o Valdelon, ele também faz a cama dele de manhã. My sister Emily sweeps the floor every evening. Então é a irmã dele que varre o chão toda noite. Então a gente tem duas opções aí. Adam. Adam's sister. Ou a gente pode colocar Emily, né? Que é o nome dela. I prefer Adam's sister. Que é a irmã dele. A irmã do Adam, né? Já que o texto é sobre ele, a gente coloca a irmã do Adam pra ficar melhor. Melhor. Foi? Posso ir? Isso daí é simples, né? Rapidinho. Vou prosseguir. Se alguém quiser que eu volte, eu volto depois. Pode ir. Pode? Agora, a gente vai relembrar o Simple Past. Só que nessa atividade aí, eu só coloquei verbos irregulares. Então, pra ajudar vocês, se vocês quiserem já colocar o livro de vocês lá na listinha da página, se eu não me engano, é 174. Pode colocar, porque aí vocês vão procurando os verbos. Então eu tenho... A gente vai mudar, né? Vai reescrever a frase. Write the past form of the sentence. Então eu tô pedindo pra vocês escreverem, colocarem a frase no passado. Como que eu vou fazer isso? Mudando o verbo. Eu só preciso mudar o verbo pra que essa frase vá pro passado. Nada mais eu preciso fazer. Então eu tenho aí. We tell the truth. Tell é contar. Nós contamos a verdade. Como que vai ficar esse verbo tell no passado? What's the past of tell? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer... Pode olhar lá na página 174 pra ajudar. Lembrando que a listinha tá em ordem alfabética, o que facilita muito. E esse verbo tá lá. Esse é o número 3, professora? Oi? É o número 3. Esse é o número 3? Isso. Número 3. Número 3 letra. We told the truth. Muito bem, Pedro. Excellent. O passado de tell é told. Então eu vou repetir a frase mudando apenas o verbo. We told the truth. Nós contamos a verdade. We told the truth. Tá dando pra enxergar legal? Sim. Sim? Então assim que vai ficar a frase. Tell, contar, told, contou. Passado. Aqui, lá na listinha de vocês, tá dizer, né? Pode ser também, Tell. Dizer, contar. Posso ir? Não, espera um pouco, professora. Ok. A barriga tá falando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Fome. Prof, você falou alguma coisa? Porque aqui travou tudo. Travou? Não, não. Tô esperando. A Andiara pediu pra eu esperar. Foi a Andiara que pediu? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Então tá, vamos lá. Agora a gente tem aí. He spends his summer at home. Ele passa o verão em casa. Lembrando que o que que acontece? Essas frases aqui, do lado esquerdo, elas estão no simple present. Elas estão no presente. Então o verbo, ele está sendo conjugado no presente. Como aqui eu tenho um sujeito, né? No caso, he. Se ele está na terceira pessoa do singular, ele, lá no simple present, eu não sei se vocês lembram dessa observação, mas lá no simple present, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, ele ganha um szinho aí no final. S, E, S e S e S. Eu acho, se eu não me engano, a gente até chegou a fazer uma revisão do simple present no início do ano, lá na sala de aula. Tá? Mas isso aqui não vai interferir em nada eu transformar essa frase e colocar ela no passado. Oi. Isso vai ficar spent. Só que vai deixar o S no final? Não. Não vou deixar o S no final. Esse S aqui, ele só acontece lá no simple present, tá? Quando vai para o passado, é normal. Eu coloco o verbo no passado, sem S, sem nada. Entendi. Então, aqui vai ficar he spent, que é o passado de spend, he summer at home. Simples. É só eu pegar o spend, aqui ele está com S por conta disso que eu falei para vocês, porque ele está na terceira pessoa, mas a forma dele normal, básica, é spend, sem S. Então, eu vou lá na lixinha, procuro o spend, ele está lá, e vou colocar ele no passado, que só muda aí uma letra. Spend, fica spent. Então, ele passou... Tá, tá, tranquilo. Estou só explicando, enquanto vocês vão fazendo isso. Então, é só eu trocar aí. Tá? Ele passou ou ele passava o verão em casa. Mudamos aí o tempo verbal desta frase. E assim, eu vou lá. E aí Posso continuar? Não, eu já estou... Eu estou em He's... Ah, ok. He's summer at home. Essa aí, no caso, é a letra B do número 3. Não sei por que eu não coloquei isso aí. Dei mole. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Carly takes English classes. Take também. Está seguindo aquela mesma observação que eu falei lá. É terceira pessoa do singular, né? A frase está no presente. Então, o verbo ganha esse S aí no final. Mas, quando vocês forem procurar ele lá na lista, ele vai estar sem S. Tuk. Tuk. Então, take fica took. Então, vai ficar Carly. É só eu mudar o verbo. Took English classes. Carly took English classes. Mudei o verbo. Pronto. Minha frase já está no passado. Carly tinha, né? Aulas de inglês. Como vocês podem observar lá na lixinha, o take, ele tem várias traduções, né? Depende muito do contexto em que ele está inserido. Então, ele pode significar várias coisas. Aí, no caso, ele está no sentido de ter, né? Mas, a gente sabe que ter é have. Mas, aí, no sentido de ter aulas. Aí, a gente usa o take para isso. Posso continuar? Vamos lá. Posso? Vou prosseguir. Posso? Pode prosseguir. Não fui. Agora a gente tem aí um outro verbo. Esse tá também. Então, Josh wakes up in the morning. O que é wake up? Acordar. Acordar, né? Então, Josh acorda de manhã. Tipo, ele acorda cedo, né? Woke. Woke é o passado de wake. Então, vai ficar Josh woke up in the morning. Josh acordava cedo. Josh acordava de manhã. Agora foi. Tchau. 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 Ainda tem aí uns minutinhos antes de terminar, então dá tempo. Então dá para a gente fazer, aí completar o texto. Então, Frida Kahlo, was, o primeiro já está aí, né? Was a Mex... Ah, eu falei errado, ela era mexicana, gente. The, sorry. Ela não é nada da Espanha, da México. Frida Kahlo was a Mexican painter. She, aí aqui, vai colocar o passado do verbo to be. A gente tem duas formas de colocar o verbo to be no passado. Tem was, que é para a terceira pessoa. He, she, it. E tem were, que é para as outras pessoas. Segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então aqui, como a gente está falando da Frida, o texto todo vai estar em terceira pessoa do singular. Que é ela. Então aqui é só copiar o verbo que já está lá, no início, né? Então vai ser she... She was... Peraí. Saiu aquele negocinho. Vai ser she was... She was born in Mexico City in 1907. Então ela nasceu no México em 1907. She... Many self-portraits and paintings of Mexican folklore. Paint é um verbo regular ou é um verbo irregular? Alguém sabe dizer? É regular. É regular. Se ele é regular, o que eu tenho que fazer? Adicionar a AD. Adicionar a AD. Então vai ficar painted. She painted many self-portraits and paintings of Mexican folklore. Aí, no número 4 aqui, ó. Frida, tananana, to the prestigious escuela preparatória em Mexico City. In 1922. Aí a gente tem aqui o verbo go para colocar no passado. O go é um verbo irregular. What's the past of go? Qual é o passado de go? Went. Went. Very good. So, she went to the prestigious escuela preparatória. Eu não sei falar espanhol, gente. Alguém sabe falar espanhol aqui? Não. Não. Nobody. Ninguém sabe falar espanhol. Not. Então, at that time, there, aqui, a gente tem o not antes do be. Significa que a gente tem que colocar o verbo to be na forma negativa. A gente sabe que lá no simple past, nós aprendemos a colocar os verbos na forma negativa. A gente tem que usar o didn't. Quando a gente quer colocar um verbo na forma negativa. Só que o verbo to be, ele não precisa de verbo auxiliar quando ele vai para a forma negativa ou interrogativa. Ele é... Como é que se diz? Esqueci a palavra. Ele não precisa de verbo auxiliar. Eu vou lembrar a palavra até o final. Então, aqui, eu simplesmente vou acrescentar aquela palavrinha que a gente acrescenta para colocar na forma negativa. Sem ser o verbo auxiliar. Qual é a palavra que a gente usa para negar as coisas? Não é o no, é outra. Quem sabe? Não. Don't é no simple present. Lá, quando a gente aprendeu o verbo to be, no início, né? Quando vocês começaram a aprender o verbo to be. A gente tinha as frases afirmativas, né? Tipo, I am a teacher. Aí, quando eu quero passar para a forma negativa, eu coloco o quê depois do verbo to be? Oi, Bia. Fala de novo, que eu não ouviu, por favor. Not. A gente coloca o not. Então, aqui, né? O verbo to be, a gente não precisa de verbo auxiliar nenhum. Nem don't, nem doesn't, nem didn't. Tá? Então, eu só coloco mesmo ele, normal, e depois coloco o not. Ou eu posso usar a forma abreviada, contract form, quando eu junto as duas coisas. E aí, fica wasn't. Então, pode ser was not or wasn't. Tá? Mas isso aí só acontece com o verbo to be. E um outro verbo que vocês vão ver aqui também mais à frente. Todos os outros verbos, todos aqueles verbos irregulares lá da lista, mas todos os verbos regulares, a gente tem que usar o didn't quando tá na terceira... Quando tá na terceira... Quando a gente coloca na forma negativa ou interrogativa. Espera aí que eu tinha esquecido de colocar o D aqui no Painted. Pronto. Continuando. Então, there wasn't many girls at this school. Então, naquela época, não tinha muitas mulheres naquela escola. Em 1925, at the age of 18, em 1925, quando ela tinha 18 anos, Frida, have is an irregular verb. É um verbo irregular. What's the past of have? Hein, guys? Qual o passado de have? Ih, o povo foi dormir? Tadde. Had. Exatamente. Isso mesmo, eu não sei falar muito inglês, não. Isso aí. Frida had a terrible traffic accident. Então, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente de trânsito, no trânsito, né? Aí, aqui, a gente tem um outro verbo com not na frente. Que é o can, né? Na verdade, o can, ele não é nem um verbo. Ele é um modal verb. Ele é um verbo modal. E a gente estudou o passado dele agora no último bimestre. Nesse bimestre que nós estamos ainda, né? Que a gente ainda não passou para o outro. Qual é o passado de can? Eu até cheguei a falar dele com vocês. Alguém sabe qual é o passado de can? É aquele que a gente aprendeu, que a gente usa para falar sobre habilidade no passado. Não lembro. Não lembra? Não. Eu fiquei aqui tentando lembrar. Minha cabeça chegou a doer. A Júlia, a Júlia, hoje de manhã, até comentou. Porque eu fiz lá uma perguntinha sobre o use de to, que a gente usa para falar sobre hábitos no passado. E tem o outro, que a gente aprendeu, que a gente usa para falar de habilidade no passado. Code. Code. Code, exatamente. Então, o code, ele é o passado de can, né? Porque aqui, eu também estou falando de uma habilidade, né? Ela ficou sem poder fazer isso por um tempão. Ela ficou sem poder andar. E o can, o code, assim como o verbo to be, ele também não precisa de verbo auxiliar para colocar ele na forma negativa. Porque o can, o could, eles são verbos modais. Então, quando eles vão para a forma negativa ou interrogativa, eles mesmos já se bastam. Então, aqui vai ficar igual ficou lá o verbo to be. Eu vou colocar o can, né? No passado, que no caso vai ser... Eita, o que eu estou fazendo aqui? No caso vai ser o could. Deixa eu colocar aqui. E depois... Codent, né? Exatamente. Então, pode ficar could not. Eu posso colocar assim, né? Normal. Ou eu posso colocar... Acabou ficando bem piririnho para poder caber aqui. Codent. É quando eu junto o could com o not. Aí fica could not ou couldn't. Tá? So... She couldn't walk for a long time. Ela não pôde andar por um bom tempo por conta desse acidente que ela sofreu quando ela tinha 18 anos. So, she... Já que ela não pôde andar, o que que ela fez? Como que vai ficar esse verbo no passado? Start. She started. 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 Exatamente. Porque ele é um verbo regular. Então, é só eu colocar o ed. She started painting. Então, ela começou a pintar depois que ela sofreu o acidente, né? Em 1929, em 1929, she... Mary... What is Mary, guys? Do you know? Que verbo é esse? O que que significa Mary? Não sei. No? Alguém? Eu não sei. Eu tô pensando que é uma coisa, mas eu não tenho certeza. Então, fala. Pode ser que seja isso. Oi, Júlia. Fala de novo. Casar. Casar. Foi isso que você falou? Isso mesmo. Isso. Casar. Então, é isso mesmo. She married, né? Porque marry é um verbo regular. Só que, a gente tem aí uma observação que eu falei. Ele termina com Y precedido de consoante. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer é tirar o Y e colocar IED. Então, she married the painter Diego Rivera. The next year, they... Vou colocar aqui. Moved. No ano seguinte, eles se mudaram pra Nova York. But Frida... Aqui vai repetir aquilo que a gente já usou aqui em cima. Not be. E como eu tô falando dela, terceira pessoa, vai ficar... Wasn't. Tô dando uma acelerada aqui. Vou deixar o outro pra vocês fazerem depois. But Frida wasn't happy there. Então, eles foram pra Nova York, mas ela não foi feliz lá. So... They return. Return. Né? Eles retornaram. Return também é regular. Então, é só eu colocar o EED. They returned to Mexico in 1935. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse último parágrafo e as perguntas que vocês vão ter que responder aqui, sobre esse texto, pra vocês fazerem, tá? E eu corrijo na próxima aula. Ok, guys? Eu vou colocar esse material junto com o outro que nós fizemos. Vou pedir pro tio Gil colocar lá na plataforma, junto com o vídeo, né? Que ele coloca depois na parte da tarde. Tudo bem? Ok. Ok? Deixa eu só... Eu até fiz a chamada, só que eu vou só confirmar, tá? Eu vou chamar só os nomes que eu não tinha dado presença, porque eu fui dando presença à medida que vocês iam entrando. André, tá aí? Camille. Davi Ferreira. Davi Ferreira. Iago, tá? Não, tem outro aqui. Caio, tá aí? Isabelle Henriquez. João Gabriel. Lohan. Maria Eduarda Gago. Sara, tá aí? Eu já tinha colocado. Vitória. Presente. Professora, seu microfone... Carinha, Iago. Prof, Iago desligou seu áudio e depois saiu da sala. Tá desligado. Tá desligado. Pronto. Sara, eu já tinha colocado presença pra você, tá? A Bia tinha falado alguma coisa. Não, eu só tinha falado que o seu áudio tava desligado. Ah, tá. Tudo bem. E eu falei que Iago desligou seu áudio. Ah, tudo bem. Vitória, Andrade e Igor estão aí? Não, então todos os outros que eu não falei é porque eu já tinha dado presença. Tá, pessoal? Dos que eu falei... Professora. Oi. Você falou meu nome porque eu não ouvi. Não, então, eu não falei o seu. Eu falei somente os nomes das pessoas que eu tinha colocado falta aqui, tá? Os que eu não falei é porque eu já tinha dado presença. Aí, como ninguém se manifestou, então tá certinho. Tá bom, pessoal? Vou liberar vocês agora. Façam exercício pra gente corrigir na próxima semana, tá? Então, até semana que vem. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.